Oi, oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um da série Parceria Entre Amigas, tá? Como vocês já sabem, já tem dois vídeos no ar que eu vou deixar linkado aqui desse grupo, né, do Facebook de meninas que gravam vídeo pro YouTube a gente se reuniu e decidiu fazer vídeos comunitários, tipo, com o mesmo tema todas as meninas gravam o mesmo vídeo eu já expliquei tudo certinho lá no blog, o endereço do blog sempre fica aqui na tela, tá? e o vídeo de hoje foi escolhido pela Kawana, que é cuidados, produtos de cuidado com a pele eu confesso que eu não tenho muito as meninas chamando no WhatsApp, é uma loucura deixa eu ver tá? Então são produtos com cuidado da pele eu separei oito de todos os produtos, todos os tipos de produto, tá? de cuidados pra pele eu tenho preguiça, eu confesso que eu tenho preguiça de usar mas esses que eu separei é os que eu sempre uso, tá? tem produtos repetidos, assim, tipo demaquilante eu separei três, mas é que eu intercalo bastante entre eles mas todos os produtos que eu vou mostrar aqui é produtos que eu uso, que eu gosto e que eu aprovo então eu vou começar por limpeza da pele mesmo eu uso bastante esse gel de limpeza da Neutrogena, da linha Deep Clean tá? Ele é assim, ó e eu comprei ele de novo, que eu já usei um desse todinho ele é muito bom, ele é pra pele mista oleosa reduz a oleosidade e ele tem 150 gramas tá? Então ele é esse daqui ele é muito bom, ele deixa a pele bem refrescante, assim é muito bom ele é laranjinha, assim, ó deixa eu mostrar pra vocês ó tá? E ele é transparente, normalzinho um sabonete normal de limpeza facial então ele... o sabonete que eu mais uso no rosto é esse daqui tá? Eu uso uma vez ao dia e também de pele, de lavagem eu uso bastante esse Rapid Clear, também da Neutrogena que ele é anti-cravos previne pontos negros ajuda a eliminar e prevenir os cravos, tá? ele é esse esfoliante de uso diário da Neutrogena eu já mostrei ele em algum vídeo ele também é muito bom ele é branquinho, assim, ó e ele tem umas esferas e ele não agride a pele ó, deixa eu mostrar pra vocês ele tem um... umas pedrinhas não sei dizer o certo umas esferas laranjas então ele é, ó parece que você tá passando um sal, um açúcar no rosto ele... ó, tá vendo? ele é bem... eu gosto bastante de esfoliar o rosto com ele mas o teste se ele previne ou se ele... é... ele ajuda a eliminar os cravos eu não sei então não posso dizer porque eu nunca é... testei ele nesse ponto de ver ou não se ele elimina os cravos até porque eu tenho bastante cravo aqui na área do nariz e eu uso ele mesmo como esfoliante normal pra limpeza da pele então o próximo agora é de demaquilante eu separei três como eu disse o que eu mais tô usando é esse daqui da Clean Clean eu acho que é assim que fala Clean e Clean 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 eu acho que é assim que fala esse é a loção removedora de maquiagem da Clean Clean ele remove instantaneamente a maquiagem do rosto e do olho não oleoso, tá? ele tem 100 gramas ele é esse daqui eu já vi bastante gente falando eu comprei por indicação de algumas meninas que eu vi vídeo no YouTube e ele é bem bem bom mesmo ele não retira de primeira assim, máscara prova d'água mas retira se você deixar assim um tempinho no olho ele retira o meu já tá aqui, ó menos da metade e ele foi em torno de 21 reais todos os produtinhos que eu tenho são super baratinhos de farmácia o uso da Neutrogena também não passou de 25 reais esses dois, tá? entre 20 e 25 reais depende de onde você mora então eu sempre compro ou no mercado mesmo é sempre nessa faixa de 20 a 25 reais e esse daqui eu gosto bastante eu tô usando bastante ele o próximo que eu já usei esse também é meu terceiro eu acho que quem me assiste desde o começo já viu eu mostrando ele é esse leite demaquilante da Davene também comprei no mercado foi entre 7 a 9 reais ele é várias etapas de limpeza esse é o passo 1 ele é pra todos os tipos de pele limpa e purifica então ele é um creminho demaquilante e ele tira super bem a maquiagem tanto a prova d'água ó ele é um creminho bem suave não arde o olho não agride a pele e ele retira super bem é um dos meus preferidos eu deixei de usar ele um pouquinho pra usar esse daqui mas os dois são nessa de leite demaquilante tá é um creminho não é um líquido então eu gosto bastante outro demaquilante que eu gostava bastante só que eu não tenho ele aqui pra mostrar é o Acoso da Quindis Berenice eu tô até pra fazer resenha dele que eu já tenho a foto e já terminei tem 200ml e ele já acabou mas com certeza vou comprar de novo outro demaquilante que eu uso bastante mas eu não gosto muito é esse daqui é demaquilante loção facial da Nivea eu uso porque tá aqui porque eu não vou comprar de novo não gostei não retira muito bem a maquiagem ele retira a maquiagem da pele tipo base pó corretivo mas maquiagem do olho ele é uma negação mas eu uso ó tá vendo ele já tá aqui porque eu já usei o bifásico da Nivea gostei muito dele pra tirar a maquiagem do olho porém a maquiagem do rosto ele deixou meu rosto muito oleoso de o corretivo ficar escorrendo o lápis escorrer daí eu parei de usar também gosto e não gosto é uma relação de amor e ódio mas esse daqui ele retira bem a maquiagem da pele você tá com uma maquiagem simples do dia a dia ele tira mas do olho não e ele é uma fórmula não oleosa remove máscara de cílios e maquiagem e ele é sem álcool ele tem provitamina B5 e tem 125ml esse daqui eu paguei também em torno de 20 a 25 reais tá pra retirar a maquiagem da pele ele é legal de tônico agora eu vou mostrar também da Davene que eu uso bastante dá pra perceber também é meu segundo é esse tônico equilibrante de controle da oleosidade tá ele é o passo 2 também da Davene é uma linha bem completa de limpeza pra pele cuidado facial e ele é com minerais não contém álcool então ele não agride a pele não arde você pode passar ele tranquilamente todos os dias tá e ele é pra pele mista oleosa eu gosto bastante dele também super recomendo e ele foi entre 7 a 9 reais tá outro tônico que eu descobri assim e tô amando uso todos os dias toda vez que eu vou demaquilar o rosto é também da Nivea é esse 2 em 1 leite de limpeza mais tônico pra todos os tipos de pele limpa tonifica profundamente desobstrui os poros sensação refrescante contém vitamina E B5 hidra QI 200ml tá ó ele é assim eu acho que bastante gente já ouviu falar ele é bem grande ó nele eu paguei em torno de 20 a 25 reais também acho que foi entre 21 e 22 reais e ele é muito bom a proposta dele né porque ele é 2 em 1 é um leite de limpeza mais um tônico então aqui já a proposta mesmo da Nivea já diz aqui ó economize tempo e é muito bom depois que você passa o demaquilante que você já lavou o rosto e enfim que você já fez todas as etapas antes de passar o hidratante o protetor solar vim com ele retirar o resto ele tira tipo a sujeira da segunda camada da pele sabe ele é muito bom mesmo eu adoro e ele também é um tipo um leitinho ó eu tô gostando bastante desse tipo de produto acho que é bem diferente é tá agredindo menos a pele né ardendo menos o olho e ele você pode passar no olho tranquilamente porque não arde pegar aqui também de limpeza que eu uso é o Johnson Johnson Baby Shampoo com pH balanceado é esse amarelinho aqui shampoo neutro que todo mundo conhece eu tenho mais um dele que tá por aí acabado esse daqui é o de 400ml porque eu uso bastante eu uso tanto pra lavar pincel tanto pra lavar o cabelo pra tirar um pouco da oleosidade da raiz e uso também pra lavar o rosto é ou quando eu não passo esse ou quando eu passo depois eu passo esse daqui só na área dos olhos pra tirar a máscara à prova d'água pra tirar os resíduos de máscara enfim eu gosto de usar bastante os cílios assim ó então eu uso ele pra não ficar resíduo ou quando eu faço uma maquiagem de manhã que eu uso os cílios assim e à noite pra mim e pra escola eu faço outra maquiagem também que é básica assim eu já fiz até um vídeo aqui no canal eu tiro não deixo nenhum resíduo de máscara porque fica empelotando e eu não gosto então assim Johnson é a solução pra tudo é mil e uma utilidades eu acho que todo mundo sabe dessa diquinha e vale super a pena esse daqui não custa custa entre 10 a 15 reais e por último de produtinho que eu uso também é da Neutrogena é o Sun Fresh protetor solar do fator solar 30 tá pele protegida hidratada e sequinha eu amo esse protetor solar foi a maior descoberta da minha vida eu odiava protetor solar não tinha o costume de passar protetor porque eu odeio aquela pele melecada eu acho que não é só eu e odeio o cheiro de protetor solar daí eu fui na farmácia e comprei esse daqui ele foi em torno de 35 reais com 120ml tem maior tem menores e aqui ele promete pele seca então pra mim já foi a que fala sua fórmula não oleosa rapidamente absorvida deixando a pele protegida hidratada e sequinha proteção imediata textura ultra leve para corpo e rosto proteção ampla e eficaz contra os raios UVA e UVB resistente a água e ao suor previne o envelhecimento e manchas causadas pelo sol ele seca hiper mega ultra power rápido ele não tem cheiro ruim ele não fica melecado você passa nem parece que você dá de protetor tá ó ele é assim ele é meio amarelinho e ele tem cheiro de água mesmo aquele cheiro de praia não sei explicar mas ele é muito bom ó e ele seca super rápido olha aqui ó não tá grudento não fica melecado ó ele é perfeito então assim eu gosto bastante eu uso também hidratante facial mas o meu acabou eu usava aquele avenho o A Clara da Avon mas o meu acabou eu tive de jogar fora e tô pra comprar outro e se eu for comprar outro eu acho que vou na farmácia hoje eu vou comprar aquele potinho que é da Nivea não sei se é bom se vocês conhecem deixem aqui embaixo nos comentários pra mim então é isso meninas espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram cliquem em gostei o link do canal de todas as meninas vai estar aqui embaixo no box de informações não deixem de conferir se você ainda não é inscrito aqui no meu canal aperte esse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve em breve vai ter vídeo de sorteio então fiquem ligadas que vai ser assim surpresa então é isso um grande beijo e até o próximo vídeo tchau